E olha, a falta de atenção e de respeito no trânsito continua sendo responsável por muitos acidentes em Arasatuba. E a principal infração na hora de dirigir tem sido a combinação do aparelho celular com a direção. Dados da Secretaria de Mobilidade Urbana revelam que nos seis primeiros meses deste ano foram registradas mais de 2.700 autuações desse tipo. Dirigir um carro ou conduzir uma moto é um sonho para quem completa 18 anos. Para isso, é preciso aprender lições sobre o trânsito e conquistar a carteira de habilitação. É um sonho para mim porque eu sonho em dirigir de moto América do Sul ainda ou até América do Norte. E para isso eu preciso aprender as leites de trânsito, eu preciso aprender como dirigir de uma maneira mais correta, essas coisas. Mas parece que nem todos os motoristas colocam em prática o que aprenderam. Em pouco tempo, flagramos várias infrações. Carros em alta velocidade, parado na faixa de pedestre e até passando no sinal vermelho. Já chegaram batendo no meu carro porque a moça estava mexendo no celular. Não anda na faixa correta, acaba atrapalhando o trânsito. O dia a dia que eu vejo é falta de seta, né? É quando a pessoa vira sem dar seta. Ou quando a gente está esperando a pessoa passar. A pessoa quer passar direto, usar vira de uma vez sem dar seta para a gente ficar assim. A Arassatuba tem cerca de 170 mil veículos rodando todos os dias. Dados da Secretaria de Mobilidade Urbana revelam que nos seis primeiros meses deste ano, a combinação celular com direção está no topo das infrações, com mais de 2.700 autuações. Em seguida, a falta de uso do cinto de segurança foi responsável por mais de 2.800 multas. Antes de ser motorista, somos pedestres, ciclistas, né? Todas essas coisas. Então, isso se agrava. Vem para a autoescola com 18 ou mais, só que já está cheio de vícios, já está dirigindo de uma maneira incorreta, já está desrespeitando faixa de pedestre, já está cometendo várias infrações aí, mesmo antes dos 18 anos. Exigir é o tipo de infração que quase todo motorista já cometeu, e com as mais diferentes desculpas. E é essa prática que pode aumentar em 400% o risco de uma colisão. Na nossa visão, aquilo ali é algo muito bobo, é uma infração de pequeno porte, quando na verdade não é assim que acontece. Isso pode acarretar um acidente, sim. Imagina uma infração, então, com uma natureza gravíssima, uma grave, né? Então, todas as infrações podem levar a acidentes, sim. Esse tipo de comportamento imprudente pode gerar aos motoristas um prejuízo mínimo de R$ 88,38, que podem chegar a R$ 293,47, dependendo da infração cometida. E em muitos casos, as infrações podem custar vidas. É um conjunto de fatores, né? Não tem como você colocar o trânsito somente no âmbito trânsito. Ele tem todo um relacionamento ali do ser humano, um engajamento, né? É o estado emocional dos outros que compartilham o trânsito com a gente. Então, de repente, o outro não está num dia bacana, a direção defensiva faz toda a diferença, né? A gente precisa estar sempre atento na maneira de dirigir, o nosso estado emocional, o estado emocional do outro para desenvolver um trânsito seguro para todos.